Que maravilha, que maravilha de gol Show de bola, hein? Show de bombosa Eu encontro lá no Beto Carreiro Encontro o dia antigo Eu encontro lá no Beto Carreiro Eu encontro lá no Beto Carreiro Salve, salve, galera Beto Carreiro World É, galera Estamos indo ao Parque do Beto Carreiro Hoje, domigão Dia 4 Dia 4 de junho Julho? Dia 4 de julho de 2021 Encontro de carros antigos Olha a Brasíliazinha aí Não é amarela não, viu? Mas é a Brasília É, galera Olha o Andrazinho aí Andrazinho do Vicky Meu patrãozinho Meu maninho A sua 7 mil Ahau! Oh! Ahau! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.